E.S. Eletrônica, Informática e Tecnologia E.S. E.J. Vindas, Trazendo o Passado de Volta ao Futuro Eu vou mostrar agora pra vocês as músicas que esse aparelho tem Como é que era o toque de celular desses aparelhos aqui Então gente, naquela época as operadoras ganhavam muito dinheiro Vendendo tons para celular Música pra você ouvir no celular quando você tinha alguém ligando Pra você, ou se você queria realmente ouvir a música usando o próprio reprodutor do aparelho celular Parece incrível, mas o Spotify não é de hoje As próprias operadoras já faziam de tudo pra ganhar dinheiro com as músicas na época Lembrando que a gente não tem cartão de memória e também não tem cabo de dados aqui Pra transferir música pra dentro do telefone Isso tinha que ser feito tudo inclusive pelo próprio sinal da telefonia Usando a rede de navegação da internet Ou o famoso GPRS Então eu tenho aqui alguns tons que eu vou mostrar pra vocês Lembrando que o tom é reproduzido aqui Nesse falantezinho aqui Então tá tocando o 007 do James Bond Lista de Provincial Melba 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 eleva Tchau. Tchau. Fantástico, né? Tem o Fantástico também aqui, vamos ver. Tchau. Isso aqui é quase que o padrão das músicas MIDI, né? Que nós tínhamos nos computadores antigos, é bem parecido, tá? Ah, o Fantástico aqui, ó. Pra quem gosta desse o Fantástico, ó. Tchau. É realmente fantástico como o aparelho daquela época tinha uma qualidade de som até relativamente interessante. E não era estéreo, hein? Era mono. Vamos continuar, hein? Tchau. 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 É, tinha músicas que vinham de fábrica. Já faziam parte do aparelho e outras que a gente podia baixar. Algumas aqui eu baixei. Na verdade eu comprei, hein? Paguei na época lá pra operadora pra poder baixar. Esse é o menu de abertura desse celular aqui. Então vamos continuar aqui com o Havaí 5.0. Tchau. 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 É lógico que não vão colocar a música toda. né? Mas... Essa música vem de fábrica, já vem na memória do celular. também já vem na memória do celular. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Então é isso aí. Se vocês gostaram, se liguem aí no nosso canal que iremos trazer muito mais novidades sobre os clássicos aparelhos de telefone celular que passaram aqui pelo Brasil durante os anos 90. Um grande abraço e até mais. www.esjmjg.com.br www.esjmjg.com.br